Música Vamos que vamos galera do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais um videozinho épico de GTA V Onde eu vou ensinar a vocês fazerem uma cor muito foda Um vermelho, um bordô aí insano Então vamos lá, um vermelho bordô brilhante, um vermelho bordô insano Aí vamos que vamos que o show não pode parar Já preparei metade do carro aqui pra não ficar tão maçante Então vamos que vamos, que é nóis galerinha do mal Então vamos lá galera, pra você que pensou aí que o canal acabaria O canal não vai acabar, certo? Trazendo conteúdos variados, diferente que as vídeos não estão na mesma pegada dos glitz Mas não tem problema nenhum, pelo menos agora eu faço Os vídeos tranquilamente, não preciso ficar correndo até duas horas da manhã Esperando sair um glitz pra poder fazer ou algo do gênero Tentando descobrir, eu nem ligo mais pra isso Então vamos que vamos, que o show não pode parar Você vai vir aqui em pintura, certo? Você vai usar aqui galera, só pra deixar claro Eu tô usando aqui kits de neon, a cor do neon eu tô usando um vermelho, tá? Pra combinar com o que eu vou colocar A roda também eu coloquei um vermelho Aí vai ficar o seu critério modelo e tom de vermelho que você quiser E você vai vir aqui em pintura Pintura você vai vir aqui em cor principal Vai vir aqui em metálico E vai colocar um vermelho chamado vermelho carbenê Acho que é isso mesmo Vermelho torrino, vermelho lava Elegante, pôr do sol aqui ó Vermelho carbenê, certo? Clicou aqui, beleza Vai voltar aqui, vamos vir aqui em perolado Em perolado você vai colocar aqui um laranja pôr do sol Vamos lá, aqui ó, laranja pôr do sol Cadê? Isso Laranja pôr do sol Você pode colocar também qualquer outro laranja Tá vendo aqui ó, o outro laranja dá um tom mais de fogo aqui Mais alaranjada, mais o laranja pôr do sol Dá um destaque aqui nesse vermelho Pra ele ficar bem bacana aí E o Zentorno é um carro que sempre é perfeito Por causa da aerodinâmica O sistema de cores que ele tem Como vocês podem ver ó Vai batendo aqui a diferença do laranja Tá vendo aqui ó Aqui ele tá puxando mais pra um vermelho Assim, assim você vê ele mais vermelho Aqui você já vê ele mais laranja Porque depende muito do ângulo que você olha Cheio de curvas e perfeições aí O seu Zentorno seria o carro mais indicado aí Pra que você pudesse fazer essa parada Estou fazendo aqui no online Você pode fazer muito bem no offline Pra testar, se você quiser Caso você haja necessidade Mas acho que o vídeo já está ficando bem claro Qual que é o tom da cor A qual a gente vai usar E como ele vai ficar Então galera, eu vou já Tipo, vou chegar lá na garagem Vou dar aqui um cortezinho no vídeo Vou encostar na garagem chegando lá Vou mostrar pra vocês com um pouco mais de luz Porque na garagem nós temos uma noção bem bacana aí De como que vai poder ficar Na real, eu não vou nem cortar o vídeo Eu estou aqui mesmo Eu estou a uma quadra aqui Da nossa garagem Então eu só vou dando aí as considerações finais E depois eu vou mostrar o como ficou Então é isso galera Se você gostou, deixe seu like Se você gostou mais ainda, favoritos do vídeo Não era inscrito no canal, gostou do que viu Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal estão todas na descrição Não esquece de adicioná-las Porque você não pode perder o meu conteúdo Também as pages de GTA A qual eu faço parte Queria mais uma vez agradecer a todos Pela presença, pelo apoio Os glitches terminaram Mas o canal continua, certo? Então nós vamos mudar totalmente o foco Vou trazer vários vídeos variados Coisas bacanas aí Para vocês poderem simplesmente Acompanhar aí o canal do Tio Dado Então é isso, Dejave Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas bunas gostosas e gordas E... Fui! Tchau... Tchau... Tchau...